O atendimento de uma UPA que estava lotada, acabou demorando esse atendimento, acabou resultando numa confusão envolvendo agressões e até prisões. Dá só uma olhada na cena. As imagens mostram guardas municipais contendo um casal. Olha o que fala a moça ali, ó. Estão pegando um cara de bermuda jeans ali e estão tentando imobilizar esse homem que não quer ser preso de jeito nenhum. Segundo a GCM, esse cara teria se irritado ao descobrir que iria demorar para ser atendido após o caso dele não ser considerado urgente. O rapaz ameaçou funcionários e ainda teria agredido um dos guardas. Além dele, outras três pessoas que tentavam impedir a ação dos agentes de segurança foram detidas. Todos acenaram o termo circunstanciado e foram autuados por desacato. A confusão aconteceu numa unidade de pronto-atendimento de Belo Horizonte. Péssimo exemplo, né? O médico leva cinco anos para se formar, faz residência e chega um cara lá, acha que o caso dele tem mais urgência que os outros.